A gente vai cantar aqui, graças a Deus, com a companhia esplêndida da banda Lado da Lua. E eu vou começar cantando uma música, assim, muito humildemente, nesse palco de gente tão bacana. Sei lá, uma coisinha simples. Muito humilde. Vamos lá, gente. Tá? Eu sou a melhor. Eu sou e sei que sou. No quê? Não vem ao caso. É uma coisa anterior. Por exemplo, eu dou aqui. Porque eu sei que eu sou a melhor. Eu sou melhor que vocês. Não tem como não saber. Pra mim é óbvio. Só pode ser. Eu só posso ser a melhor. Ela é a melhor. Ela é a melhor. Ela é a melhor. Ela é a melhor. Todo santo dia, no cinema, na PUC, na padaria. Por onde quer que eu vá, todo mundo sempre diz. Ei, lá vai ela, a melhor. Eu sou 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 a melhor. Meu nome é Bárbara e eu sou super legal Desde pequenininha eu sempre fui genial Em toda escola que eu entrei eu sempre fui a inteligente Todo homem que eu transei eu sempre fui a mais quente Essa banda aqui atrás fica só me acompanhando Na verdade tanto faz, pois sou eu que tô brilhando Eu canto melhor, eu falo melhor, eu sonho melhor Eu sofro melhor, eu subo melhor, eu penso melhor Eu erro melhor, eu penso melhor Eu sou a melhor, tá claro? Eu sou a melhor I'm the best, I'm the number one I'm the queen, I'm the only one I'm the best, I'm the number one I'm the queen, I'm the only one I'm the best, I'm the one I'm so good, I'm much better But all I knew, you don't know I'm the only one I'm the only one I am the best, I am the queen I'm the best, I'm the number one I'm the best I'm the only one I'm the only one I'm the only one I'm the best Muito obrigada É isso que eu chamo de começo humilde Agora, a pessoa tá triste de verdade, ou parece? Eu sou a melhor Eu sou a melhor Eu sou a melhor Obrigado.